Acreditem ou não, isso não é um vídeo, é um jogo, é uma gameplay. E é o jogo mais realista da história de todos os jogos. Inclusive o pré-anúncio já está na Steam e rapaziada, o mundo inteiro está falando disso porque é surreal. Alguns até estão acusando de ser uma fraude, de na verdade isso ser uma gravação e o cara está fingindo ali ser um jogo, mas não. É um jogo no motor gráfico muito superior a Source 2, por exemplo, e eu vou mostrar para vocês, eu vou provar para vocês. Está insano. Cara, é inacreditável, mano. Não dá para acreditar isso aqui. Chegamos no futuro. Se o seu sonho é ter uma faca no CSGO, eu apresento para vocês o Keydrop, o site de abertura de caixas mais utilizado no mundo. O Keydrop tem todos os tipos de caixas que você pode imaginar, incluindo caixas baratas que podem te dar facas. E acessando o link da descrição, ao utilizar o cupom DOG, você ganha 10% de bônus, além de 50 cents de graça para abrir uma caixa gratuitamente. Acessando o site pelo link da descrição, fazendo qualquer depósito com o cupom DOG, você pode preencher o formulário e participar do sorteio de dezenas de facas e uma skin extremamente rara. Keydrop.com segue a caldo cachorro. Se você não está contente com as skins do seu inventário, saiba que você pode trocá-las agora e uma outra muito melhor. Skinsmoking.com é o melhor e mais confiado site para trocar skins de CSGO do mundo. Acessando agora pelo link da descrição, você pode ganhar até 5 dólares de graça. Basta clicar na foto de perfil, ir em remédio de car bônus e aplicar o cupom DOG. Pronto, agora seja feliz com a sua nova skin. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Afinal, cachorro, que jogo é esse? Qual o motor gráfico? E quem é o desenvolvedor? Bem, o nome do jogo é UnRecord. O desenvolvedor-chefe é um francês chamado Alexandre Spindler. E o jogo está sendo feito nela, aquela que já falamos muito aqui no canal, a Real Engine 5. E para quem não sabe, é um motor gráfico muito superior à Source 2, por exemplo, em questão de realidade. Inclusive, já criaram o CSGO e o CS2 nesse motor gráfico e assim, os resultados impressionaram. Óbvio, a questão da gameplay e do desempenho importam muito. Além disso, a Valve é dona da Source 2, então é por isso que ela prefere manter esse motor gráfico. Mas o nível de realidade, que é o Real Engine 5, consegue alcançar, é impressionante. Antes de falar sobre os detalhes desse jogo e provar para vocês que sim, é um jogo e não um vídeo, vamos reagir juntos aqui a esse trailer, né, que na real é um trecho de uma gameplay porque impressiona. Aqui, mano, vamos lá. É inacreditável. A primeira vez que eu vi isso aqui, eu tinha certeza que era um vídeo. Tinha certeza absoluta. E realmente parece muito, mas não é, né. Alguns detalhes vazam ali, ser uma gameplay, no final irei mostrá-los. Não vou pausar nada aqui, vou assistir com atenção. Que maluquíssima. É inacreditável, cara. Estamos literalmente vivendo o futuro. Estamos literalmente vivendo o futuro. Sabe quando éramos criancinhas e imaginávamos como seriam os jogos no futuro? Enfim, estamos vivenciando isso. Ali deu para reparar já pelo boneco que é uma gameplay, que é computação gráfica. Isso serve, isso é bom, né, até para provar para a rapaziada que é uma gameplay, mesmo assim assusta, mano. Gente do céu. O dronezinho quebrou ali. Cara, se a gameplay será boa ou não, se será um jogo bom ou não, né, de ser jogado, não sei. Mas que impressiona, impressiona. Mano do céu. Vocês não têm ideia de como isso ficará para a história, cara. Ó, aqui ficou nítido que é um jogo, né, esse final... Mano, para quem duvida ainda que seja um jogo, para quem ainda acha que é um vídeo, Esse finalzinho aqui serviu para mostrar para vocês que... Não, não é um vídeo, é um jogo, né, o boneco ali... Ele deixa bem explícito quando cai, que é computação gráfica... Cara... Estou ansioso. Estou bem ansioso. Algumas pessoas chegaram a dizer que... Ok, isso daqui pode não ser um vídeo, mas que no jogo não será assim. Porque quando os jogos lançam trailers, normalmente esses trailers são criados em computação gráfica. E aí, eles conseguem um resultado muito melhor do que a versão final do jogo. Temos um bom exemplo disso no próprio CSGO, em 2021, do Operator Tide. O vídeo promocional da operação, divulgado no próprio canal oficial da Valve no YouTube. Foi criado por computação gráfica. Não é à toa que ele trouxe ali um nível de realismo muito superior ao do próprio CSGO. Então, esse trailer aqui que acabamos de assistir, quando ele foi divulgado, tivemos três tipos de pessoas. Aquelas que, assim como eu, ficaram, mano, surpresas, assim... Não conseguem acreditar no que estão vendo. Outras realmente não acreditam, acham que é um vídeo. E tem aquelas que acreditam, ok, que... Beleza, é um jogo, não é um vídeo. Porém, não acham que será assim quando o jogo for lançado de maneira oficial. E, mano, só o tempo girar. Esse vídeo que acabamos de reagir foi a última postagem, a postagem mais recente do criador desse jogo. Porém, a primeira veio em outubro de 2022. E mostrou um jogo já interessante, já realista. Porém, né, muito atrás do que acabamos de ver. Então, esse é o Unrecorded, quando ele estava... Não digo no começo, né, mas ali nas fases iniciais. Ou então, não tão bem desenvolvida. Assim, já estava um jogo legal, né? Já estava um jogo surpreendente. Porém... Não se compara com a gameplay que assistimos agora há pouco. Quando ele postou essa gameplay mais recente que surpreendeu o mundo, viralizou... Como eu já disse, né, muitos acusaram de fake. Ele postou um vídeo mostrando que não. Não é fake. Ele mostrou um vídeo ali dentro do mapa do jogo, configurando, enfim, voando pelo mapa. O vídeo é esse daqui, dá pra notar que ele está ali dentro do Room Engine 5. Enfim, mano, o nível de realismo é surpreendente. Você mostra pra qualquer pessoa, não precisa nem ser sua mãe, sua avó, seu pai, não. Você mostra pra qualquer pessoa, de primeira, ela não vai acreditar que isso é um jogo. Ela não vai nem achar. Ela vai imaginar que é alguém ali gravando com uma GoPro na cabeça, enfim, nem acreditar. Olha só, ele manda pelo mapa, atravessando paredes. É inacreditável. Mano, olha essa água no chão, que isso? Não dá, mano. Que sacanagem, cara. Algumas perguntas aqui sobre o jogo respondidas pelo próprio criador. O jogo usa realidade virtual? Segundo ele, não. O jogo é jogado através de mouse e teclado, tipo CS. As imagens do trailer são pré-renders para parecerem mais bonitas? Segundo ele, não. Tudo que é visto no trailer são imagens reais, em tempo real do jogo. Isso impressiona. Se for verdade, impressiona. Ele falou aqui um pouco de otimização também, que não tem como garantir um jogo desse nível ser totalmente bem otimizado. Porém, ele não vê problema de uma imersão em máquinas menos potentes, embora com um pouco de dificuldade. Enfim, comenta aí o que vocês acharam do seu outro bem animado. Não bem animado só pelo jogo. Porque o jogo, em questão de jogabilidade, pode até ser ruim. O Minecraft provou para nós que hoje em dia gráficos não dizem nada. Porém, o que me deixa feliz é saber que simuladores nesse nível de realidade já são possíveis. E daqui pra frente, meu amigo, mano, daqui pra frente estaremos vivendo o futuro. Enfim, tamo junto. Valeu, se inscreva no canal. Meu sonho é bater um número de inscritos, falta pouco. Então dá um cliquezinho aí que faz toda a diferença pra mim. E é isso, mano. Eu, Rinho Alô, ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Partiu 1337. Falou!